Música Olá, seja bem-vindo, está começando o UDC Notícias. Veja agora os destaques desta edição. Prazo para retirar a segunda via do título de eleitor. Fos Trans instala câmeras de monitoramento. Como escolher o curso certo? E onde descartar o lixo eletrônico? O UDC Notícias já está no ar. Música Eleitores que estão sem o título de eleitor podem retirar a segunda via do documento até semana que vem. Atenção eleitor que por alguma razão perdeu ou extraviou o título de eleitor. Você tem até o dia 22 de setembro para retirar a segunda via desse título. Quem vai explicar para a gente como fazer isso é a Nerli Vieira, que é chefe de cartório. Erli, seja bem-vinda novamente ao UDC Notícias. Ele conta para a gente então quais os documentos necessários para que o eleitor vir até o fórum e retirar essa segunda via. Um documento de identificação. Esse eleitor é carteira de identidade, carteira de trabalho ou até a certidão de nascimento ou de casamento. Basta comparecer aqui no fórum das 12 às 19 horas e nós estamos emitindo a segunda via do título. No dia da eleição a gente pede para que ele leve o título mais um documento de identificação. Para justamente isso, para o dia da eleição não é obrigatório levar o título, sim só um documento com foto. Mas futuramente, quais os problemas que podem acarretar se a pessoa não tivesse título de eleitor? A pessoa é solicitada para um trabalho ou alguma certidão de equitação. Então ela é solicitada em várias formas que ela precisa ter o título e ter essa regularidade com a justiça eleitoral. Até o dia 22 de setembro, aqui mesmo no fórum do horário de funcionamento de vocês, o pessoal pode vir para retirar essa segunda via. Isso, o próprio eleitor que vem para retirar essa segunda via. Ok, então, Nelly. Muito obrigado, viu? Reforçando novamente que o prazo é até o dia 22 de setembro. O Elton Manuel para o UDC Notícias. Vamos ver a cotação das moedas na fronteira. O dólar está sendo cotado na fronteira a R$ 3,30 na compra e a R$ 3,43 na venda. O euro está sendo negociado a R$ 3,50 na compra e a R$ 3,80 na venda. O peso argentino está sendo negociado a R$ 0,20 na compra e a R$ 0,22 na venda. Com R$ 1,00 você compra R$ 1.700 guaranis e R$ 1.600 guaranis equivalem a R$ 1,00. Câmeras de vídeo monitoramento estão sendo instaladas nos pontos onde o trânsito é mais intenso. Elas devem servir para dar mais agilidade aos semáforos. Quem trafega pela avenida Costa e Silva aqui em Foz já deve ter notado que câmeras passaram a compor o visual da via. O que muita gente havia pensado é que essas câmeras serviriam para mutar os motoristas. Mas a intenção delas é melhorar a fluidez do trânsito. Exatamente. Ele é utilizado porque no momento, no horário de pico, nos momentos de maior movimento naquela região, se essa câmera capta essa informação, manda para o semáforo e o semáforo se adapta. Por isso que ele chama sistema adaptativo em tempo real. Ele se adapta àquela situação naquele momento. Então o semáforo tem uma maior agilidade, agiliza o trânsito dos veículos, tanto veículo de passeio, principalmente transporte coletivo, é privilegiado porque agiliza o transporte para bastante gente. E aliado a essa tecnologia das câmeras, um aplicativo presente em mais de 50 países também foi lançado aqui em Foz do Iguaçu. Trata-se do Moveit. No aplicativo é possível programar e verificar caminhos alternativos para viagens de ônibus. Ele pode ser usado para turistas e também para moradores. Por enquanto, as câmeras estão instaladas apenas em cruzamentos da Avenida Costa e Silva. Mas a previsão é que em menos de um mês, todo o sistema já esteja completamente instalado. Sim, nós temos previsão da instalação de 128 câmeras. O projeto faz parte de instalar 128 câmeras na cidade inteira, nos locais pontuados como locais de maior trânsito ou maior necessidade. Justamente já mapeado pela engenharia de tráfego do Foz Trans. Veja a seguir, dicas para parar de fumar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho